Resistir ao diabo. Sede sobros e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, resistire firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, 8 a 9. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, 11. Essas duas passagens das Escrituras nos indicam como Satanás é cheio de planos malignos. Sua obra básica é camuflar tudo o que faz, de tal forma que as pessoas não reconheçam que é um feito seu. Ele sempre se disfarce em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Todas as suas obras são feitas com uma aparência enganosa. Quando ele fala mentira, fala de si mesmo, pois é mentiroso e sempre mente, João 8, 44. De tudo aquilo que sempre tem feito, ele nunca, voluntária e abertamente, reconhece algo como obra sua. Se fizesse uma declaração pública a respeito de suas obras, provavelmente ninguém se interessaria por elas e provavelmente todos resistiriam a elas. Por essa razão, ele sempre disfarça suas obras de inumeráveis maneiras. A obra de Satanás A obra de Satanás é variada, e, para que caminhe corretamente diante de Deus, o cristão precisa aprender a resistir a Satanás. De acordo com o julgamento bíblico, muitas das coisas consideradas, naturais, são na verdade obras satânicas. Do ponto de vista humano podemos considerá-las acidentais, naturais ou circunstanciais, mas a Bíblia distintamente as rótula como obras do maligno. Se quiserem prosseguir em um caminho reto, os filhos de Deus não devem ser ignorantes acerca dos ardis de Satanás com cheio de astúcia. Fingido e enganador ele é, devemos reconhecê-lo a fim de podermos resistir a ele. A obra de Satanás na mente humana Vamos mencionar algumas poucas estratégias de Satanás para que possamos resistir a ele e vencê-lo diante de Deus. Por que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, segundo a Coríntios 10 4 a 5. O homem é circundado por fortalezas que Satanás levanta a fim de impedir que ele obedeça a Cristo. O campo de ação da obra de Satanás são a mente e os pensamentos do homem. Frequentemente o homem é bombardeado com especulações ou imaginações que são adversas à obediência a Cristo. Paulo nos diz que nossas armas de batalha nesta guerra não são carnais. Essas imaginações devem ser primeiramente destruídas antes que possamos trazer nossos pensamentos cativos à obediência a Cristo. A esfera de atuação de Satanás é o pensamento do homem. Ele sugere um pensamento, que aparenta ser do próprio homem. Sob esse engano, o homem aceita esse pensamento e o utiliza como se fosse seu, embora na realidade seja de Satanás. Lembre-se de que muitas das coisas na vida do cristão iniciam-se com especulações ou imaginações. Muitos dos pecados são primeiramente concebidos como produto da imaginação. Muitas das coisas desagradáveis entre irmãos e irmãs originam-se dessas fantasias. Existem aqueles pensamentos súbitos, um pensamento como um clarão de que certo irmão está errado. Muitos dos filhos de Deus não reconhecem tais pensamentos como obra de Satanás. A pessoa pode considerar o pensamento como sendo seu e o considera como verdadeiro, pensando que aquele irmão realmente está errado. Mesmo assim, aquilo não é verdadeiro. É Satanás quem colocou esse pensamento em sua mente. Como fazer, então, para resistir ao maligno? Deve-se dizer, eu não quero esse pensamento. Devolvo para Satanás. Se a pessoa aceitar um pensamento como esse, ele se tornará seu próprio pensamento. O originador foi Satanás, mas passará a ser da pessoa, se esta lhe der acolhida. Os cristãos precisam saber o que é a tentação de Satanás. A tentação de Satanás vem principalmente se não exclusivamente na forma de pensamentos. Satanás, quando tenta as pessoas, não coloca um rótulo dizendo, esta é uma tentação satânica. Se as pessoas soubessem que algo é de Satanás resistiriam a ele. Mas não, ele se move futivamente, dissimuladamente, sem causar grande alarde, suavemente. Todas as suas tentações são concatenadas de forma a não levantar facilmente suspeitas aos cristãos. Ele não deseja que suspeitem dele, ao contrário, prefere que permaneçam letárgicos. Assim ele sorrateiramente sugere pensamentos na mente deles. Uma vez aceitos, esses pensamentos tornam-se um ponto de apoio seguro para ele. Esta é a razão pela qual os filhos de Deus devem aprender a resistir a pensamentos desordenados. No entanto, devem também ser cuidadosos para não ser excessivamente cautelosos. Qualquer excesso nesse sentido causará mais confusão nos pensamentos, levando os filhos de Deus a cair ainda mais nas artimanhas do inimigo. Se alguém se concentrar em seus pensamentos, seus olhos não estarão focalizados no Senhor. Devemos, na verdade, resistir aos pensamentos impróprios, sem, contudo, estar totalmente ocupados com nossos pensamentos. Gostaria de declarar em alto e bom som que, ao longo dos anos, tenho observado os dois extremos, algumas pessoas não exercendo nenhuma restrição a seus pensamentos e outras totalmente ocupadas com eles. Essas últimas são enganadas por Satanás assim como são as primeiras. Ambas são sérias candidatas a um esgotamento nervoso. Precisamos manter um bom equilíbrio. Não devemos permitir que Satanás nos tente pela sugestão de seus pensamentos nem devemos ser descuidados ao tratar nossos pensamentos. Se continuamente somos achados descuidados quanto à maneira correta de lidar com os nossos pensamentos, então, já caímos na tentação de Satanás, porque, em vez de manter os olhos no Senhor, os colocamos em nossos pensamentos. Os pensamentos satânicos podem ser facilmente enfrentados. Há uma citação bastante utilizada por muitos servos do Senhor que diz, você não pode impedir um pássaro de voar sobre sua cabeça, mas certamente pode impedi-lo de fazer um mim em seus cabelos. Lembre-se, então, de que, embora não possa impedir que muitos pensamentos venham à sua mente, você pode proibí-los de fazer mim ali. Assim que um pensamento vier de súbito a você, expulse-o-o simplesmente dizendo, eu não quero isto. Não aceitarei isto, cu o rejeito. Assim, ele será lançado fora. Muitos filhos de Deus têm grande dificuldade com os pensamentos, pois não conseguem controlá-los facilmente. Das muitas cartas que tenho recebido nos últimos anos, a pergunta feita mais frequentemente é, como controlar meus pensamentos? Alguns confessam encontrar dificuldade de controlar a mente especialmente em seus momentos de oração. Gostaria, aqui, de dizer brevemente, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4.8 É isto que a Bíblia diz. Pense nestas coisas. Os filhos de Deus devem aprender a direcionar seus pensamentos para algo positivo. Quanto mais utilizarem a mente de modo positivo, menos de seus pensamentos estarão fora de controle. Muitos não são capazes de controlar a mente porque não pensam, são passivos na questão de pensar positivamente. Isso dá a Satanás oportunidade de sugerir alguns de seus pensamentos preconcebidos, na mente deles. Satanás terá dificuldade de sugerir seus pensamentos se você tiver a mente treinada a pensar em coisas espirituais, boas, justas, santas, pacíficas e amáveis. Se sua mente estiver meditando em pensamentos que não são vãos, Satanás não terá oportunidade. Se o cristão tiver uma mente desocupada e vazia, e um tanto passiva, sua mente não singida estará sujeita às infiltrações de Satanás. Por essa razão, os filhos de Deus devem ter a mente exercitada assim como seu corpo deve ser exercitado. Isso impedirá infiltrações de pensamentos de Satanás. Aprenda a reconhecer quais pensamentos são impuros, desamonizados e maledicentes e, então, aprenda a resistir a eles tão logo descubra que são do inimigo. Muitos pensamentos são distintamente satânicos e por essa razão podem ser facilmente rejeitados. Alguns pensamentos, no entanto, são muito sutis e por isso não são facilmente repudiados. No entanto, devemos aprender a resistir a todos eles. Satanás não é onisciente nem onipresente. No entanto, ele tem conhecimento de muitas coisas, porque, por meio de seus espíritos malignos, os anjos caídos, ele tem uma rede de inteligência espalhada por toda a Terra. Quando estamos ociosos, Satanás facilmente coloca algo que é conhecido por ele, mas não por nós, em nossos pensamentos, ele insere a informação que seu serviço secreto obteve. Ele nos faz supor algo, imaginar alguma coisa, e, então, sugere sua informação em nossa mente. Tão logo nos damos conta e aceitamos, aquilo se torna real para nós. Os filhos de Deus devem, portanto, rejeitar quaisquer informações provenientes de Satanás, mesmo que venham a esclarecer algumas questões. Devemos recusar qualquer coisa que não venha ao nosso conhecimento por meio de revelação recebida em oração. O filho de Deus não deve ser curioso ou intrometido desse modo e escapará de muitos pensamentos satânicos. Caso contrário, infindáveis coisas que Satanás conhece lhe serão supridas por ele. A princípio o cristão pensa que esse conhecimento é benéfico, no entanto, se ele continua a aceitar tais pensamentos, tornar-se-á em um joguete nas mãos de Satanás. A mente do cristão será utilizada pelo inimigo para fazer seu trabalho. Por essa razão, devemos resistir a todo pensamento infundado. Sempre que um pensamento sobre uma falha de outro irmão vier repentinamente à mente de alguém, se for originado da mente, e não da consciência do espírito, deve ser rejeitado. Se for aceito, finalmente se tornará em convicção. Alguém que assume que o irmão fez algo errado contra si logo se convencerá disso. Consequentemente, a comunhão entre os dois será quebrada. A menos que esse tipo de pensamento seja interrompido no início, posteriormente ficará fora de controle. Logo que as tentações satânicas invadem a mente são relativamente fáceis de ser tratadas, mas, uma vez que se tornem fatos, na mente, são muito difíceis de serem removidas. Por essa razão devemos lidar com pensamentos assim. Devemos rejeitar todos os pensamentos impuros para que não pequemos. Devemos utilizar a mente de modo ativo, e para não viver uma vida desleixada e dissipada. Sob a luz de Deus, veremos que muitos pecados provém de tentações que são aceitas enquanto estamos pensando. Deixe-me repetir, um pensamento ao qual se resiste de início pode ser considerado encerrado. Quando o pensamento vem pela segunda vez, ele deve ser ignorado. Em outras palavras, quando um pensamento vem a você primeiramente, resista pela fé, crendo que ele já se foi. Surgindo pela segunda vez, tal pensamento vem como mentira e não verdade. Por essa razão, você deve reconhecê-lo como falso e declarar que já o enfrentou e venceu. Permaneça nessa posição até que o pensamento se vá. Se você reconhecer como verdadeiro o pensamento que retorna na segunda vez, muito em breve ele estará tão apegado a você que dificilmente será lançado fora. Muitas derrotas devem-se a este erro. Se resistir ao diabo, ele fugirá de você. Essa é a palavra de Deus e é totalmente digna de confiança. Tudo o que Satanás disser é incorreto. O Senhor disse, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, Tiago 4, 7. Por isso, tudo o que vem novamente é falso e deve ser totalmente desacreditado. Porque a mente dos cristãos é confusa. É porque eles estão sempre resistindo. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a Bíblia. Resista a ele uma vez e ele fugirá. Você tem de crer que ele já fugiu. Não precisa resistir-lhe muitas vezes. Creia simplesmente que ele já fugiu, pois isso está de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que retornar não é verdadeiro. Você pode ignorá-lo, e assim sendo, brevemente desaparecerá. Ele se esconde do lado de fora da porta, observando atentamente se você o reconhece como verdadeiro, se o fizer, ele imediatamente entrará por essa porta aberta. O princípio básico então é, resistir firme a primeira vez, ignorar a segunda vez. Caso venha a segunda vez, você não precisa nem resistir. O importante é não dar a menor atenção. Resistir a segunda vez significa desacreditar a primeira resistência, resistir a terceira vez é contestar a primeira e a segunda resistências, e assim por diante. Cada nova resistência significa mais uma desconfiança de sua última resistência. Isso ocorre porque você não crê naquilo que o senhor já disse, resistir ao diabo, e ele fugirá de vó assim você resiste até a centésima vez. Você se ocupará em resistir do amanhecer até o anoitecer, mas, quanto mais pensa, mais confuso ficará. Quanto mais usar a mente, mais severamente sofrerá. Portanto, não resista de maneira tola. Simplesmente creia que, uma vez tendo resistido ao inimigo, ele fugirá. A obra de Satanás no corpo do homem Algumas vezes Satanás trabalha na mente e outras, no corpo. Muitas doenças não são realmente doenças, mas na verdade manifestações da obra satânica. Algumas enfermidades são manifestações do ataque satânico. Quando a sogra de Pedro estava camada com febre alta, o senhor Jesus foi à sua casa e repreendeu a febre. Lucas 4,39 Febre é puramente um sintoma, não tem personalidade. Você não pode repreender um sintoma, pode repreender apenas uma personalidade. Você não pode repreender uma cadeira ou um relógio, pois nenhum dos dois tem personalidade. Você só repreende aquilo que tem personalidade. Aqui o senhor Jesus fez algo surpreendente. Quando viu a sogra de Pedro com febre, ele repreendeu a febre e esta cedeu. Isso claramente indica que a febre não era comum, pois possuía uma personalidade. Em outras palavras, era a obra de Satanás. Diante da repreensão do senhor, Satanás se retirou. Outra situação é mostrada na cura da criança muda e surda desde a infância. Marcos 9,17, 21, 25 a 27. Quando o pai da criança trouxe ao senhor Jesus, o senhor repreendeu o espírito impuro dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torres a ele. E a criança foi curada. A doença fora causada por um espírito maligno. Diante da repreensão do senhor, o espírito saiu da criança e esta recuperou a fala e a audição. Encontramos dois tipos diferentes de pessoas no Novo Testamento, aqueles física e psicologicamente doentes, e os que são doentes devido a ataques de Satanás. Há os do primeiro tipo sem ocura, com relação aos do segundo tipo, uma vez que a doença tem personalidade, ele a repreende. Muitas doenças são realmente males físicos, mas muitas são resultados de ataques de Satanás ao corpo. Os filhos de Deus precisam aprender a resistir a esse último tipo. Algumas vezes você não consegue entender por que está doente. Você não tem sido descuidado, tanto quanto saiba, não há possibilidade de ter havido contágio no seu ambiente. Mesmo assim você está doente. Subitamente você se encontra incapacitado quando tem alguma obra de Deus ou algo espiritual a ser feito. Essa doença não é comum, uma vez que não pode ser atribuída a nenhuma causa natural. Além disso, você fica doente justamente no momento em que tem algum trabalho espiritual a executar. De olhos fechados você consegue julgar que essa doença se deve a um ataque de Satanás. Esse tipo de doença desaparecerá se você resistir a ela diante do Senhor, dizendo, Senhor, não aceito essa doença porque ela vem do inimigo. Para sua surpresa você descobrirá que ela irá embora tão prontamente quanto veio. Nem o surgimento nem o desaparecimento da doença podem ser atribuídos a uma causa natural. Ela o deixa graças à repreensão. Observe o exemplo de Jó. Ele foi atacado por Satanás com feridas das solas dos pés até o ápice da cabeça. Satanás procurava matá-lo, mas Deus obstruiu a intenção do diabo proferindo, poupa a sua vida. Nós, os cristãos, precisamos ter uma perspectiva diferente sobre doenças. Muitas não são doenças reais, mas sim obra de Satanás. Muitas fraquezas se devem à aceitação de obras satânicas, que infelizmente nunca são questionadas. Precisamos aprender esta lição diante de Deus. Toda vez que estivermos doentes devemos examinar a causa, devemos perguntar se a doença tem uma causa de fato. Se houver qualquer dúvida, devemos investigá-la. Não devemos aceitar qualquer doença sem antes questioná-la. Pode ser realmente uma doença ou pode ser um ataque de Satanás. Se for um ataque, devemos resistir declarando que não aceitamos aquilo que Satanás tem colocado sobre nós. Se os filhos de Deus ficarem firmes e resistirem, muitas doenças em breve desaparecerão. Não ouso dizer que todas as doenças são atribuídas a Satanás, mas creio que muitas delas são causadas por seus ataques. Por não serem questionadas e resistidas, tais enfermidades prevalecem fazendo com que as pessoas realmente fiquem doentes. Se resistirem, Satanás falhará em sua obra e tal enfermidade será eliminada. Não é maravilhoso? Permita-me mencionar um pouco minha experiência, embora sempre fique relutante em referir-me a questões pessoais. Aconteceu em 1928 ou 1929, quando retornava a Fuxo vindo de Xangai. Por mais de dois dias tive febre alta, entre 41 e 42 graus, e como iria ficar com parentes, sentia-me incomodado em lhe trazer problemas. Não sabia o que havia causado a doença e estava bastante confuso com diversos pensamentos. Estava tão desesperado que finalmente achei uma maneira de sair da cama e sentei-me na varanda. Senhor, não sei do que se trata, orei. Naquele momento estava orando ou lendo a Bíblia. De súbito me ocorreu que provavelmente aquilo era ataque de Satanás, pois não era semelhante à mão do Senhor agindo sobre mim. Tão logo a luz raiou de que era obra de Satanás, meu ser interior foi maravilhosamente iluminado e libertado. Nunca poderia ter imaginado que aquilo era um ataque satânico. Subitamente consegui enxergar além dos sintomas, e assim declarei que, por ser obra de Satanás, não a aceitaria, ao contrário, rejeitá-la ia. Aquela noite foi muito desconfortável e lutei bastante. Tinha, porém, uma pequena luz interior, mostrando que aquilo era algo proveniente do inimigo. Resisti e recusei a aceitar aquela situação. Na manhã seguinte dormi um pouco, e, após isso, a doença me deixou. Não sei como a febre cedeu. Desde então tenho experimentado muitas situações tais como essa em minha vida. Tenho certeza de que muitos outros irmãos e irmãs terão experiências semelhantes. Repreenda Satanás, e a doença cessará. As experiências de muitos dão testemunho do fato de que, se a doença for aceita, ela continuará, mas, se rejeitada, cessará, certamente isso não se aplica a todas as doenças. O importante, então, é receber luz de Deus para discernir se é ou não ataque de Satanás. Caso seja, pode, então, ser causado por aquilo que é sobrenatural, em vez de ser algo natural. Uma vez que se reconheça que a doença é de Satanás, resista a ela, e ela desaparecerá. Satanás não apenas deseja que o cristão adoeça, como também que morra. Sendo assassino desde o princípio, ele conspira para trazer a morte prematura a muitos, principalmente aos filhos de Deus. Por essa razão, diante de Deus, devemos resistir aos desígnios assassinos de Satanás. Devemos resistir-lhe, não somente como diabo, mas como assassino. Muitos filhos de Deus possuem, também, o conceito errono de que seria bom se morressem. Não, tal pensamento vem do inimigo, porque ele sempre conspira contra a vida humana. Em seu insidioso ataque a Jó podemos ver suas malignas intenções em matar. Não aceite o pensamento de morte. Ele provém de Satanás. Pode ser que um pensamento simplesmente raia em sua mente como um lampejo. Tal pensamento sugere que você estará correndo perigo enquanto caminha pela rua, viaja de navio ou de avião. Você pode ser tentado a aceitar aquele pensamento de morte. Não. Aprenda a rejeitar e a resistir a isso. Em momento algum você deve permitir que Satanás coloque esse pensamento em sua mente. É contada a história de um cristão que tinha pensamentos de cortar a garganta enquanto fazia a barba. Como resultado disso, ele não ousava barbear-se de medo que algo terrível lhe acontecesse. Ao contar isso a um irmão, este o advertiu que deveria resistir, porque esse pensamento claramente provinha de Satanás. O primeiro irmão, então, pediu a este para que orasse por ele. O irmão respondeu que poderia, mas era o que possuía tais pensamentos que deveria resistir, e aconselhou a declarar, eu resisto a tal pensamento de morte. No nome do Senhor Jesus, lanço fora esse pensamento. Não se deve dar as costas para Satanás, porque isso significa que esse está fugindo dele, mas, ao contrário, é ele quem deve fugir. Você o encara e o vê e se afastando. Se enxergar às costas dele, isso significa que ele está fugindo de você, mas se voltar às costas e encará-lo, você está derrotado. Declare que não cometerá suicídio, e assim procedendo, você o estará encarando e ele terá de fugir. Ao se amedrontar, você se matará, e será você quem estará fugindo. Se tiver medo dele, você estará acabado. Certo dia, aquele irmão que sempre temia cortar a garganta enquanto se barbeava declarou a Satanás, foi enganado por você, sei que isso é seu. Hoje eu resisto a você. A partir de então aquele pensamento nunca mais retornou. Mais tarde, ele testemunhou dizendo, desde o dia em que resisti, não tive nem mesmo um corte ao fazer a barba. Não pense que isso é algo sem importância. Existem muitos que estão sob escravidão em pequenas coisas. Aprenda, pois, a reconhecer diante de Deus o que Satanás pode fazer ao corpo. Toda vez que seu ataque foi discernido, resista-lhe até que ele desapareça. A acusação de Satanás na consciência Satanás não somente ataca a mente e o corpo, mas também a consciência. Esse ataque é o que chamamos de acusação. Isso traz grande desconforto ao cristão, que sente suas faltas e é incapaz de permanecer em pé diante de Deus. Acusações podem enfraquecer completamente uma pessoa. Muitos não ousam resistir por receio de ser aquilo uma repreensão proveniente do Espírito Santo. Não conseguem distinguir as acusações de Satanás das reprovações do Espírito. Por essa razão, eles aceitam as acusações de Satanás como repreensões do Espírito Santo. Consequentemente, sua vida se esvaz sob acusações. Lembre-se de que acusações do diabo podem incapacitar a pessoa mais espiritual e útil e levá-la ao fracasso. Uma consciência enfraquecida debilita toda pessoa. Qual a diferença entre uma consciência sob acusação do inimigo e uma sob a repreensão do Espírito Santo? É extremamente importante que vejamos a diferença. A acusação de Satanás nunca é clara e contundente, enquanto a revelação de Deus coloca seu pecado claramente diante de você. Em lugar de ser bem definida, a acusação de Satanás é continuamente sussurrada. Como dito em Provérbios, as queixas da esposa são gotejar contínuo, 19 e 13, e as acusações de Satanás também são assim. Elas vêm duas ou três gotas de cada vez, em vez de ser o derramar súbito de todo um balde de água. As acusações de Satanás são sussurradas tal como faz uma mulher tagarela e insatisfeita. Sua natureza é tal que ela nunca fala de forma clara, mas murmura incessantemente até deixá-lo com sentimento de culpa. Assim também a acusação de Satanás nunca vem de forma intensa, mas, ao contrário, é sussurrada até esgotar a pessoa. No entanto, quando o Espírito Santo vem, ele lhe traz grande luz para que você veja sua falta de modo bem distinto. Além disso, as acusações de Satanás não têm um propósito positivo. Não edificam, mas fazem você sofrer. Ele sussurra ao ponto de incapacitar você a estar de pé diante de Deus. Por outro lado, o propósito do Espírito Santo é fortalecê-lo, e não enfraquecê-lo. Quanto mais você é repreendido, mais fácil é levantar-se diante de Deus. A acusação de Satanás produz efeito contrário, quanto mais você é acusado, mais fica enfraquecido. Portanto, a repreensão do Espírito Santo é positiva em sua natureza. Ele o repreende para que você tenha de ir diante do Senhor e aprender sua lição. A acusação de Satanás é bem diferente. Ele o mantém sob acusação até você ser esmagado e incapacitado. Lembre-se de que, por isso, toda vez que vier um sussurro que o acuse de faltas e o esmague a tal ponto de não conseguir nem mesmo orar, confessar ou se aproximar de Deus, então, definitivamente você está sob acusação de Satanás e deve resistir a ele. Adicionalmente, o resultado das acusações de Satanás é muito diferente dos resultados provenientes da repreensão do Espírito Santo. Se a repreensão for do Espírito, você terá alegria, até que cesse, terá paz interior após confessar seu pecado. No momento em que é reprovado, você sente agonia, mas, tão logo confessa seu pecado diante de Deus, você desfruta paz em seu coração. Algumas vezes você estará cheio de alegria ao ter o peso da carga tirado de seus ombros. Com a acusação de Satanás não é assim. Mesmo nos momentos de oração e confissão, você ainda é incomodado pelo sussurrar dele. Ele insinua que você é pecador e inútil, que sua confissão diante de Deus não é eficaz, que, mesmo após ter pedido perdão, você será tão fraco quanto antes. Esses são sinais inequívocos de que a acusação vem de Satanás, e não se trata de repreensão do Espírito Santo. Devemos entender que o campo de operação de Satanás não é primariamente apenas a mente e o corpo, mas também a consciência. Ele procura enfraquecer nossa consciência. Seja cuidadoso, então, para não cair em suas amadilhas. Mantenha bem claro na mente que por meio do sangue do Senhor nossa consciência pode ser purificada. Nenhum pecado no mundo é tão grande do qual o sangue não possa purificar-nos. Satanás, no entanto, procura enfraquecernos em nossa consciência a ponto de duvidarmos que o sangue de nosso Senhor seja capaz de nos purificar. Sentimos, então, que nunca seremos perdoados. Isso, na verdade, é acusação de Satanás. Mentira do Diabo Acusações de Satanás nunca precisam ser confessadas. Após muitos anos de busca, cheguei a essa compreensão. Podemos querer confessá-las apenas para nos sentir seguros, e assim confessamos e pedimos que o sangue do Senhor nos purifique. Deixe-me dizer-lhe que, se você fizer isso na primeira vez em que Satanás vier incomodá-lo, fará também na segunda, e continuará a fazê-lo sempre. Conheço alguns irmãos que são afligidos dessa forma. Você pode tão somente adverti-los a simplesmente não confessar, e que, em lugar disso, devem dizer ao Senhor, Senhor, perdoe-me por não confessar. Se eu de fato pequei, eu ainda não irei confessar, pois minha confissão tem pouco significado nesses dias. Pode ser acusação de Satanás, então, não confessarei. Não seja de mente dobre pensando se é impossível resistir a essas acusações ainda que não as deseje. Se tudo o que fizer for pensado amanhã até a noite, você será confundido, mas se resistir, vencerá. Você pode declarar, eu resisto. Não aceito isso. Oponho-me a todas as acusações em minha consciência. Posiciono-me contra essas acusações que vêm de Satanás. Coloco-me diante de Deus sob o sangue, pois o sangue é sempre eficaz. Rejeito essas acusações. As acusações de Satanás são muito mais numerosas do que imaginamos. Se Satanás não consegue fazer você pecar e assim deixá-lo incapacitado, então, irá fazê-lo sentir-se em pecado em sua consciência, desse modo, irá paralisá-lo. Aquele que peça fica incapacitado diante de Deus, da mesma forma que aquele que, em sua consciência, sente-se em pecado. Todos os que são usados por Deus precisam estar livres de uma consciência de pecado. Se alguém tiver tal consciência, não pode ser usado por Deus. Como pode a consciência de alguém estar pesada com a percepção de pecado e ainda assim ser usado por Deus. Portanto, Satanás sempre tem o firme propósito de nos acusar em nossa consciência. Por essa razão, o livro de Hebreus diz, não mais teriam consciência de pecados, 10-2. Esta é uma necessidade absoluta, o fundamento mais básico. Em nós não deve haver a consciência de pecados. No entanto, é exatamente isso que Satanás procura fazer. Assim que um sentimento de culpa surge na consciência, todo o ser se enfraquece quanto as coisas espirituais. Lembre-se, a consciência de pecado em nós não se constitui em santidade. Quanto mais consciente do pecado você for, menos santo será, e também menos útil. Enquanto sua consciência estiver perturbada com um pecado não perdoado, você fica incapacitado. Aprenda, dessa forma, a resistir a todas as obras de Satanás em sua consciência. Satanás coloca os cristãos fracos fora de ação na batalha ao conduzi-los a pecar, mas tira da batalha os cristãos fiéis por meio de acusações. Consequentemente, é muito necessário que os filhos de Deus tenham os olhos abertos para discernir o ataque de Satanás, de outra forma eles não andarão de maneira íntegra. 4. Investida de Satanás por meio das circunstâncias Temos considerado com muita atenção nos últimos dias a questão da disciplina do Espírito Santo. Temos visto como o Espírito Santo prepara todas nossas circunstâncias de forma que até mesmo, como a Palavra de Deus nos diz, nossos cabelos são enumerados, Mateus 10.30. Nossos cabelos não são apenas contados em relação à quantidade, mas cada um é identificado por seu próprio número. Deus sabe, hoje, quando você penteia o cabelo, não apenas quantos cabelos você possui, mas quais caíram. As disposições de nossas circunstâncias são claras e bem detalhadas. Deus tem olhado todas as nossas questões. Tudo está em suas mãos. Ainda assim, ao mesmo tempo, Satanás tem pedido a Deus permissão para nos atacar por meio das circunstâncias. Isso é algo que devemos conhecer. A história de Jó, no Antigo Testamento, é o exemplo mais proeminente. Foi permitido a Satanás, não somente afligir o corpo de Jó com feridas, mas também arruinar sua casa, fazer com que suas ovelhas e seu gado fossem levados e seus filhos morressem. Ele enviou fogo, vento e inimigos. Tudo foi executado por Satanás. Outro exemplo. O que disse o Senhor com respeito à queda de Pedro? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Lucas 22-31. Vemos, então, que, embora nossas circunstâncias sejam todas arranjadas por Deus, ainda assim muitos ataques provém de Satanás. Enquanto o Senhor Jesus estava dormindo no barco, levantou-se uma grande tempestade no mar. Pedro e João certamente não eram covardes, por serem pescadores, julgando pela experiência, sabiam-a que aquelas ondas poderiam trazer grande desastre. Por essa razão acordaram o Senhor Jesus, dizendo, Salva-nos, Senhor, nós perecemos. Mateus 8, 25. O Senhor sabia, no entanto, que no país dos gadarenos, do outro lado do mar, havia demônios para serem expulsos e que estes demônios estavam agora tentando lançá-lo ao mar. Assim, a repreensão do Senhor, o vento e o mar se acalmaram. Normalmente o vento e o mar não são agentes a serem repreendidos, por não possuírem personalidade. Aqui, porém, o Senhor os repreendeu, porque Satanás estava por trás, e este sim é sujeito à repreensão. Toda vez que Satanás ataca nossas circunstâncias existem duas coisas a serem consideradas. A passagem que lemos em 1 Pedro 5, referindo-se especificamente às nossas circunstâncias, nos fornece esses dois aspectos. Primeiramente diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, versículo 6, então, continua, resisti-lhe firmes, versículo 9. Toda vez que os filhos de Deus se depararem com ataques ou perigos sem causas aparentes, devem, por um lado, manter diante de Deus a atitude de Senhor, humilho-me sob tua poderosa mão, e recebo tudo aquilo que enviares a mim. Não devem proferir palavras de rebeldia, pelo contrário, devem aprender a submeter-se às circunstâncias. Mesmo se for ataque de Satanás, foi permitido por Deus e, portanto, deve ser aceito. Por outro lado, no entanto, devem resistir a Satanás declarando, tudo o que o Senhor fizer, eu aceito, mas categoricamente me oponho a tudo aquilo que Satanás fizer. Resisto a tudo o que vem contra mim proveniente de Satanás. Posso assegurar-lhe, se o ataque for obra de Satanás, ele se desvanecerá se você resistir. Infelizmente, muitos filhos de Deus não se submetem à disciplina do Espírito Santo nem resistem aos ataques de Satanás em suas circunstâncias. Realmente hoje em dia são problemas, de um lado, a falta de submissão e, de outro, a falta de resistência. Lembro-me de um incidente com um irmão que estava ligado a negócios. Sendo afligido por todos os lados, passivamente aceitou aquela situação como vinda do Senhor. Um dia em um trem, ao encontrar um servo de Deus, este perguntou-lhe se achava que tudo o que lhe acontecerá realmente assemelhava-se ao agir de Deus. A essa pergunta, aquele irmão respondeu negativamente, pois aquelas situações não traziam qualquer semelhança com o agir de Deus. Diante dessa resposta, o servo de Deus mostrou-lhe que eram obras de Satanás e o aconselhou a resistir. Então, aquele irmão orou, Deus, se isso provém de ti, eu aceito, mas se vem de Satanás, se são ataques de Satanás, categoricamente os rejeito e resisto a eles. Ele gastou apenas alguns momentos em oração no trem, ao retornar ao seu lugar de origem, as coisas haviam mudado maravilhosamente. A mudança foi realmente grandiosa. Muitas circunstâncias são nos dadas pelo Senhor para que com elas aprendamos lições, no entanto, há outras que são provenientes de ataques de Satanás. Não há nenhuma lição a aprender delas, se não sofrer desnecessariamente. A disciplina do Espírito Santo é para nossa edificação espiritual, mas o ataque de Satanás vem para nossa destruição. Como resistir ao diabo? Precisamos, então, aprender a resistir ao diabo. Quais são as várias formas de resistência? Não temer. Quando Satanás trabalha contra os filhos de Deus, primeiramente ele tem de ganhar algum terreno neles. Efésios nos exorta, não deis lugar ao diabo, 4, 27. Sem espaço, Satanás não pode operar. Portanto, sua primeira tentativa é assegurar em nós uma base de operações, seu próximo passo será assaltar-nos a partir do lugar de que já tomou posse. Nossa vitória residem, desde a primeira tentativa, não conceder a ele nenhum espaço. Um terreno muito amplo que ele busca, talvez o maior de todos, é o medo. A atuação costumeira de Satanás contra os filhos de Deus é instilar na mente deles o medo, uma sensação de que algo acontecerá. Observemos as palavras de Jó, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece, 3, 25. O que este versículo nos revela é de tremendo significado. Antes que essas coisas terríveis acontecessem a Jó, ele já estava apreensivo. Jó temia que seus filhos viessem a morrer e ele, a perder todas as propriedades. A primeira tarefa de Satanás é induzir medo no homem. Se o medo for aceito, as coisas temidas em breve acontecerão, se for rejeitado, nenhuma delas ocorrerá. Satanás somente pode começar a operar se receber o consentimento da pessoa. Se tal consentimento não for dado, ele não pode operar, pois o homem foi criado com livre arbítrio. Sem o consentimento do homem, Satanás não pode tentá-lo nem mesmo atacá-lo como o bem entender. Por isso, no caso de Jó, Satanás sutilmente plantou nele uma pequena semente de medo. O acolher daquela semente fez com que Jó tremesse. O medo é prenúncio da intenção de um ataque de Satanás, disse Margareth e Barber. Sempre que acolher o medo, você estará permitindo que Satanás o ataque, mas, se recusá-lo, você impedirá aquele ataque. Se temer, o ataque do diabo virá, mas ele será impedido de agir se você não temer. Por isso, recuse-se a temer. Pode ser que alguém chegue ao ponto de se matar se ficar obcecado pelo pensamento de cortar a própria garganta ao se barbear. Quão frequentemente os homens têm pensamentos de medo-medo de que alguma coisa possa acontecer? As pessoas nervosas são especialmente sujeitas a pensamentos assim. Lembre-se, porém, de que tais pensamentos provêm de Satanás e devem ser enfrentados. Quando perguntado sobre o que significa resistir, um irmão idoso respondeu, resistir a responder, obrigado, mas eu não aceito, quando algo é oferecido a você. Toda vez que algo lhe for oferecido sempre responda, não, obrigado. Embora Satanás possa oferecê-lhe qualquer coisa, sua reação deve ser sempre de completa recusa. Essa atitude é suficiente, é tudo o que é necessário para frustrar o propósito maligno. Aprendamos, hoje, esta lição, resistir a cada pensamento que nos leve a temer. Não tema, pois o medo fará vir exatamente aquilo que você realmente teme. Permita-me lembrá-lo que nenhum filho de Deus deve temer Satanás, porque ele não pode nos vencer. Embora seja muito poderoso, temos em nós alguém que é maior do que ele. Este é um fato imutável, maior é aquele que está em voz do que aquele que está no mundo primeiro a João 4.4. Por essa razão, nunca aceite o medo, pois quem o aceita é tolo. A Bíblia não nos ensina claramente que, ao resistir a Satanás, ele fugirá de nós. Que outra opção tem ele a não ser bater em retirada? Conhecer a verdade. A segunda condição para resistir é conhecer a verdade. O que é a verdade? Verdade é a realidade de algo. Quando Satanás tenta, amedronta ou ataca as pessoas, ele sempre vem às escondidas. Ele nunca deixa que você saiba que ele está ali. Ele não proclamará em alta voz que chegou, porque isso levantaria suspeitas. Ele mente engana. Nunca faz coisa alguma na luz. Mas, se você conhece o que é a realidade, ela o libertará. Em outras palavras, se reconhece que algo é de Satanás, você é liberto. A dificuldade para muitos filhos de Deus é que eles não são concíos do inimigo. Eles podem dizer com a boca que é ataque de Satanás, mas, ainda assim, não sentirem isso em profundidade em seu espírito. Embora seus lábios pronunciem ser obra de Satanás, o espírito deles não tem clareza a esse respeito. Mas, no dia em que eles veem a verdade, realmente sabendo que é obra de Satanás, instantaneamente são libertados. O poder de Satanás reside em seu engano. Se não consegue enganar, ele perde o poder. Portanto, compreender é resistir, ter compreensão torna mais fácil resistir. Quando está cercado por perigos em seu ambiente, você não conseguirá vencê-los se apenas achar que possa ser ataque de Satanás. Você precisa estar certo e seguro de que são provenientes de Satanás, e assim será fácil resistir. Tratar com Satanás demanda mais do que se opor, porque é difícil lutar contra suas falsidades. Mas, quando o encontra, você precisa reconhecê-lo como tal, opor-se a ele, e então, ele fugirá de você. Certa vez uma irmã me perguntou, Satanás sempre coloca pensamentos impróprios em minha mente enquanto estou orando. O que devo fazer a esse respeito? Respondi, tudo o que precisa fazer é resistir. Ela retrucou, eu não consigo me opor a ele esconte, noamente. Logo percebi que haver algo errado. Como poderia alguém dizer que Satanás sugere-lhe muitos pensamentos e que não pode resistir a eles sempre? O fato devia ser que, a despeito do que disse, ela realmente não reconhecia tais pensamentos como vindos de Satanás. Então prossegui, tais pensamentos eram seus. Depois de alguns momentos ela respondeu, não estava pensando nem queria pensar. Eu queria orar. Não poderia pensar a respeito daquelas coisas. Então eu acrescentei, esses pensamentos, então, não eram seus. Ao contrário, eram pensamentos premeditados colocados em sua mente. Ela respondeu, realmente, aqueles pensamentos devem ter sido colocados. Como você pode ver, antes ela não havia compreendido que aquilo era uma obra satânica. Finalmente, eu a aconselhei a resistir, e ela o fez. Posteriormente essa irmã me disse que podia resistir com facilidade aqueles pensamentos e que rapidamente desapareciam. É imperativo, portanto, reconhecer Satanás e suas obras. Isso fará a resistência mais fácil. Falhar em identificar Satanás fará com que toda resistência seja ineficaz. Conhecendo Satanás e suas artimanhas, metade da vitória já foi alcançada. Resistir em fé. O resistir deve ser em fé. Temos de crer que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo, que o sangue do Senhor venceu o ataque de Satanás, que a ressurreição do Senhor expôs Satanás à vergonha e que a ascensão do Senhor transcende o poder de Satanás. Crer que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus manifestou-se. Ele veio a esta terra. Enquanto esteve aqui, expulsou todos os demônios que encontrou, ele venceu todas as tentações de Satanás. Em verdade, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 8. Creia, mós, então, que, onde o Senhor Jesus estiver, sempre que ele for manifestado, a obra do diabo não pode subsistir porque é totalmente destruída. Crer que o sangue do Senhor venceu o ataque de Satanás. Como os cristãos vencem Satanás? Por causa do sangue do Cordeiro, Apocalipse 12 e 11. Por meio da morte do Senhor Jesus fomos reconciliados com Deus. O objetivo primário de Satanás é nos separar de Deus. Enquanto estivermos em união com Deus, o diabo não terá meios de nos prejudicar. O que, então, nos separa de Deus? Apenas pecado nos separa, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. Apocalipse 12 e 11 nos diz que os irmãos venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Com o purificar do sangue do Senhor Jesus somos feitos um com Deus. Quando temos a consciência do pecado, somos instantaneamente separados dele. Tão logo a consciência do pecado vem sobre nós, o diabo começa a atacar. Sem essa consciência ele não tem como lançar seu ataque. Graças a Deus, o sangue do Cordeiro venceu Satanás. Hoje, mesmo o mais fraco dentre os filhos de Deus pode vencer o maligno, pois cada um deles tem acesso ao sangue. Você pode não ter muitas outras coisas, mas certamente tem o sangue. Por meio do sangue do Senhor Jesus, você pode tranquilamente declarar que todos os seus pecados foram purificados. Hoje Deus é o seu Deus. Se Deus é por você, quem lhe será contra? Com Deus ao seu lado, o diabo não pode atacá-lo. A razão pela qual ele consegue acusá-lo e atacá-lo é por ter inicialmente implantado em você a consciência do pecado. Porém, o sangue o colocou ao lado de Deus e, por isso, Satanás não pode fazer nada contra você. Lembre-se bem de que, uma vez que temos a consciência purificada do pecado, Satanás não terá base de ataque. O sangue do Cordeiro venceu. Não é algo impressionante que sempre que o homem vem à presença de Deus ele se sente muito indigno, mas quando confronta Satanás sente-se culpado. Tal sentimento de culpa o faz suscetível aos ataques do inimigo. Nesse momento, então, o cristão precisa declarar, tenho muitos pecados e por isso você, Satanás, me ataca mas pelo sangue do Cordeiro eu venço. O Senhor Jesus morreu por mim, o sangue dele foi derramado. Creia que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Creia que a morte do Senhor significa destruição ao ataque de Satanás. Creia que a ressurreição do Senhor expôs Satanás à vergonha. Na cruz o Senhor desamou principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, Colossenses 2.15. Pela morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, Hebreus 2.14. Por sua morte e ressurreição, Cristo destruiu Satanás completamente. O Senhor Jesus expôs Satanás à vergonha ao abalar-lhe todas as obras quando ressurgiu dentre os mortos. O que é ressurreição? É a esfera além da ação da morte. Homens morrem, plantas morrem, todas as criaturas vivas estão sujeitas à morte. Não há exceção, porque a morte estendeu sua rede sobre todo o mundo, entrou em tudo o que é vivo. Mas há um homem que saiu da morte, porque a morte não o pôde reter. Ele entrou em uma esfera além da ação da morte, e essa esfera de domínio é denominada de ressurreição. A vida que recebemos ao nascer de novo é essa, por ter o Senhor nos regenerado pela sua ressurreição. Essa nova vida em nós não tem qualquer relacionamento com Satanás. Ela está absolutamente além do alcance dele. Além disso, essa vida é indestrutível, Hebreus 7,16. Na crucificação do Senhor, Satanás fez tudo o que pôde, mas foi completamente vencido e exposto à vergonha. Temos, assim, em nós a vida que o poder do diabo não pode destruir. Lembre-se de que o ataque de Satanás sobre nós nunca pode ser maior do que seu ataque ao Senhor na cruz. Tudo que o maligno havia acumulado até aquele dia, desde a criação do homem no tocante à ira, astúcias, planos e estratégias, derramou ali na cruz com um único propósito, destruir a vida. Mas todos os seus planos e atimanhas foram ineficazes. Ele foi derrotado e para sempre é o inimigo derrotado. A Bíblia afirma que sua cabeça foi esmagada. Devemos mostrar, então, irmãos e irmãs, que não há motivo para o cristão temer Satanás. Pela vida de ressurreição em nós venceremos. O diabo tem consciência de que não pode fazer nada contra a vida de ressurreição. Seus dias de vitória já terminaram. Sua cabeça foi esmagada. Seu esforço máximo, então, é prolongar seus dias, porque já não tem esperança na vitória. A vida de ressurreição está além de seu domínio. Ela é totalmente transcendente sobre o poder de Satanás. Por essa razão, não temamos. Resistamos a ele, não por ele ser ameaçador, mas porque essa é a vontade de Deus. Crer que a ascensão do Senhor transcendeu o poder de Satanás. Devemos crer na ascensão assim como cremos na ressurreição. A Bíblia nos mostra que, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, assentou-se à direita de Deus, o Pai Celestial, muito acima de todo domínio, autoridade, poder e governo, para que fosse cabeça sobre todas as coisas para a igreja, Efésios 1 20 a 22. O Senhor transcendeu todas as coisas e está agora assentado à direita do Pai. Ao nerefrésios, vemos que nós também fomos elevados juntamente com ele e estamos assentados com ele nos lugares celestiais, 2 6. Observemos, por essa razão, que não é apenas a manifestação do Senhor Jesus que destrói as obras do diabo, mas que sua cruz, ressurreição e ascensão desarmaram Satanás e o poder dele. Além disso, a obra de Cristo transcende todas as coisas, pois todos os filhos de Deus compartilham da sua transcendência. Até o mais fraco membro está muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio. O ponto de conflito entre nós e Satanás reside, não na luta por vencer, mas, ao contrário, na luta para evitar a derrota. São duas coisas vastamente diferentes. Muitos filhos de Deus têm o conceito errôneo sobre o que seja a guerra contra Satanás. Erroneamente pensam que devem lutar para vencer. Tal ideia revela a falta de entendimento do que é o Evangelho. Nenhum cristão é capaz de lutar para vencer. Lutamos porque já vencemos. O Senhor Jesus já derrotou Satanás. Satanás já perdeu totalmente seu terreno. A batalha de Satanás hoje é para reaver, enquanto a nossa é para manter. Não lutamos para que venhamos a ocupar, mas protegemos aquilo que já ocupamos. A questão, então, não é vitória, porque Satanás já foi derrotado. O Senhor já venceu. A igreja já venceu. O conflito entre a igreja e Satanás é para proteger a vitória do Senhor, não para alcançá-la. Nosso propósito não é lutar pela vitória contra Satanás, mas assegurar que a vitória não será roubada. Devemos sempre triunfar na cruz de nosso Senhor e sempre proclamar, Satanás, você é um inimigo vencido. Devemos sempre lembrá-lo desse fato. Quando você resiste a Satanás, creia no fato de que ele é um inimigo derrotado. Não resistimos a ele por ser elitenais. Não, de maneira alguma. Devo dizer-lhe que tal entendimento está completamente distorcido. Isso somente conduzirá à confusão. Não, resistimos a Satanás e declaramos a ele, você já está vencido. Você está acabado. Encontro-me, agora, nos lugares celestiais. Eu confronto e resisto a você. Espero, irmãos e irmãs, que entendam o que significa resistir Satanás é um inimigo derrotado, é um fugitivo, um prisioneiro que foi totalmente eliminado por meio da obra da cruz de nosso Senhor. Hoje é simplesmente o dia de sua fuga. Quando o reino de Deus for estabelecido, ele será completamente destruído. Hoje ele não guerreia abertamente, ao contrário, esconde-se do lado de fora, atrás do muro esperando ocasião de infiltrar-se com suas tentações. Ele faz todas as coisas secretamente. Quando isso acontece, não se esqueça de que você representa o Senhor Deus e que Satanás nada mais é que um fugitivo tentando do lado de fora do muro, e não de dentro do mesmo recinto. Você não precisa temê-lo nem resistir-lhe como se ele pertencesse a um exército real. Diga-lhe, você está completamente derrotado, foi derrotado na cruz. Você deveria ter sido eliminado, mas não o foi, portanto sua presença aqui não é permitida. A Bíblia claramente diz que, se você resistir, Satanás fugirá de você. Atualmente ele é um fugitivo tentando enganá-lo à porta. Diga-lhe quem ele é e, então, ele fugirá. Se você achar que ele está dentro de sua casa, certamente isso deixará você perturbado. Ele vem apenas para enganá-lo e testá-lo. Se ele não for bem-sucedido, fugirá de você. Se os filhos de Deus ficarem amedrontados por Satanás, o destino deles é serem derrotados. Por outro lado, não nos enganemos pensando que Satanás não nos atacará. Ele virá de assalto algumas vezes em nossos pensamentos, algumas vezes em nosso corpo, por vezes em nosso espírito e às vezes em nossas circunstâncias. Sucumbiremos ao seu ataque somente por nossa própria tolice. Se conhecermos nossa posição e que somos um com o Senhor, o diabo fugirá de nós se resistirmos. Resistir deve ser em fé. Creia que ele já fugiu e não tem outra alternativa se não fugir, pois não há como subsistir diante da autoridade de Deus. Damos graças a Deus porque ele nos deu a vitória em Cristo. Extraído do livro Amai-vos uns aos outros Vatmanei Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor.